Bom, pessoal, vamos começar então. Vou compartilhar a tela com vocês da atividade de agora, de português. Eu vou fazer o seguinte. Essa aqui é de português. Vou empurrar a tela para aumentar o zoom e deixar essa aqui como principal. Só um minutinho, tá, gente? Deixa eu só... Aí, agora sim. Ok? Essa é a atividade de agora, tá? Pode começar a copiar. Já vou ouvir você, João. Só um pouquinho. Podem começar. Essa aqui é a atividade de hoje, tá? Agora, do nosso último tempo, de português. É sobre artigos definidos e indefinidos. Artigos, artigos definidos e artigos indefinidos. Que já faz parte do nosso dia a dia, né? São os substantivos, né? Artigo e a gente acompanha um substantivo. Ok? Podem começar a copiar. E aí, agora, eu vou ver o que vocês desejam. Pode falar, Gabi? Professora? Professora? Pode falar, Gabi. É pra começar mesmo... É pra começar mesmo com artigo só? Isso. É que tá escrito aqui em cima. É que tá começando a falar de artigo? Isso. Isso. Isso aqui é só uma explicação do que é artigo, Gabi. A atividade tá embaixo, tá? É só uma explicaçãozinha. Professora? Oi, João. Agora pode falar. Posso falar? Pode. Oi, João. Eu não tô te vendo, tá? Mas tô te ouvindo. Pode falar. Ah. Tô me vendo agora? Tô. Tô. Então... É pra copiar? Sim, é pra copiar, João. É pra copiar no caderno de português. Não, não. Tem no livro também, mas isso aqui é uma revisãozinha sobre os artigos, tá? É pra copiar no caderno, sim. Tem na apostila, mas é pra copiar no caderno também. Ok? Pode começar. E a de hoje, a de geografia de hoje, João, já tá no grupo, tá? A de geografia. Já tá no grupo. Não, não é pra copiar no caderno, 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 não é pra copiar no caderno Obrigado. João, você está com alguma dúvida? Está com a mãozinha levantada, está com alguma dúvida? Pode falar, Arthur. Ali onde está escrito O-A-C-I-A, depois do O não deve ter uma vírgula? Você que riscou a tela aqui? Está falando aqui? Vai começar a sua aula, é? Vai começar a sua aula. Espera aí só um pouquinho. Espera aí só um pouquinho, Arthur. Deixa eu só... Agora sim. Acho que agora só você que está ativado. Pode falar de novo, eu não entendi o que você falou. Onde que você está dizendo? Ali onde está escrito os antigos, o, a, o, a, os e a, depois de os, não deve ter uma vírgula? Os, aqui? Não, depois do, depois do as. As, aqui? Depois desse os. Aí, aí você coloca uma vírgula? Mas tem uma vírgula aqui. Aqui, ó, os artigos, os, a, o, a, os, as. São chamados de artigos definidos. Eu tô falando depois do as. Não precisa gritar Arthur. Eu sei, só que depois do as tem que ficar uma vírgula. Eu tô tentando achar onde você tá falando. Se você tá dizendo aqui, não, não tem vírgula. Eu tô tentando te ajudar, Arthur. Não, é lá depois de os artigos. Eu acho melhor você ler toda a frase pra mim. Os artigos, o, vírgula, a, vírgula, o, vírgula, a, a, os, a, os, as são chamadas. Então, você tá se referindo aqui, não é isso? Você tá vendo a minha setinha? Não, elas são chamadas de artigo definido. Aí depois desse as, não deve ter uma vírgula? Aí depois de continuação, chamada? Não, não tem vírgula aqui, é exatamente assim. Porque senão vai parecer que o as faz parte dessa frase aqui são chamadas. Mas o as faz, o as faz, ó. Os artigos, o, a, os, as, são chamados artigos definidos. Eu tô falando que tipo, o as, os são chamados, são a mesma frase. Eu tô falando que isso daqui é só pra explicar os negócios, né? Só que esses, só que vai parecer que o as tá na mesma frase que são chamados artigos definidos por... Ó, Arthur, vamos finalizar. Senão você não copia e termina o tempo. Vamos lá? Vou só ler mais uma vez pra você. Os artigos, o, as, a, os, as, são chamados artigos definidos. As são chamados artigos definidos. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Oi, João, pode falar. João? Professora, qual é o quanto é o mesmo? Português, meu bem. Português, última aula. Obrigado. Nada. Oi, oi, Lara. Você levantou a mãozinha? Profe. Ah. Profe. Oi, pode falar. Eu não tô vendo a parte de baixo do texto. Qual, ó, depois de frutas? Eu não tô vendo a parte de baixo do texto. Então, mas deixa eu te perguntando. Você tá aqui, ó, exemplo. Vou comprar umas frutas hoje? É isso? Ah, tá. Então, espera só um pouquinho que seus amigos, eu acho que estão aqui em cima ainda. Tá? Deixa eu só ver onde eles estão e eu já vou subir a tela pra você. Só um minutinho. Fala, Gabi. Sim. Professora, na hora de escrever lá, exemplo, o menino mágico, pode escrever, tipo, a previação de exemplo? Pode, pode, Gabi. Pessoal, eu vou subir um pouquinho a tela, tudo bem pra vocês? Posso subir porque a Gabi já tá lá em cima já. A Lara, desculpa, a Lara já tá lá em cima. Vou subir um pouquinho, aliás, tá aqui embaixo já, ó. Ela já copiou tudo isso daqui, ó, com que ela tá ligeira. Eu vou subir um pouquinho a tela, tá? Se porventura eu tampar alguma coisa que você esteja copiando, você me avisa, tá? Que daí ela espera um pouquinho mais, tá? Aonde você tá copiando, João? Qual frase que você tá? Oi? Eu tô no artigo. Você tá aqui ainda? Ou aqui, ou os artigos? Eu tô no artigo é a... É a? Não, ali em cima. Artigo é a palavra que acompanha um substantivo? Artigo. Tá, então anda rapidinho pra não poder subir a tela pra... Não, é assim, ó. Artigo é a palavra que acompanha um substantivo. Aham. Então tá. Então anda rapidinho aí, tá? Porque a Lara e o Mi já terminou essa parte aqui. Só um minutinho, tá, Lara? O João tá aqui ainda. Vamos lá, João. 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 Pode falar. O próximo. Eu tô no exemplo. Vou contar uma... Faz hora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouquinho o zoom. Deixa eu ver se eu diminui. Vê se já ajudou você aí, Lara. Pode falar, Elisa. Tô te ouvindo. Oi, Lara. Você quer falar alguma coisa? Elisa, quer falar alguma coisa? Eu me contei a mão. Ah, tá. Arthur, você quer falar alguma coisa? Professor. Espera só um pouquinho, João. Deixa eu ouvir o Arthur. Fala, Arthur. Tá muito longe. Hã? Muito longe. Muito longe? Tá muito longe. Deixa eu ver aqui. É que se eu aumento o zoom aqui, aí a Elisa não consegue copiar embaixo. Daqui a pouco ela termina e fala pra ir mais pra baixo ainda. Não, não. Já é finalizando, já. A gente já tá finalizando, já. Tá melhor pra você agora? Tem isso? Só? Não, tem duas atividades. Tem duas atividades. Tem duas atividades. Profi. Oi, João. Pode falar. Oi? Pode falar. Eu tô... Você foi passando e atrapalhou eu copiando o... Aqui, né? O artigo em palavras. Tá. É, obrigado. Tô quase terminando. Opa! Deixa eu pôr aqui o... Tem artigo indefinido. Tem artigo indefinido. Então, vamos lá rapidinho, pessoal. Deixa eu só pôr meu nó, acho que vai carregar. Pronto, terminei. Pode ir. Pode ir pra parte. Ok. E quem falou que você é o único que tá aqui na classe? Vamos lá, gente. Vamos lá. Quê? Nada não, João. Vamos lá. Aí. Oi, Lara. Pode falar. Você levanta a mãozinha. Quer falar alguma coisa, Lara? Acho que a imagem dela congelou. Tá. Tá. Você quer falar alguma coisa, Lara? Sua mão tá levantada. Se não, abaixa a mãozinha. Não. Então, abaixa a mãozinha, tá? Não, abaixa a mãozinha, tá? Eu abaixo a mãozinha, tá? João, assim que você terminar essa primeira frase aqui, você me avisa pra eu poder subir mais a tela por causa das atividades, tá? Você me dá um joinha que daí eu subo. Se alguém tiver junto com o João, me avisa, tá? Tá. 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 Oi, pode falar. Oi, pode falar. Tô te ouvindo. Não tô te vendo, mas tô te ouvindo. Eu não entendi. Sua voz sumiu, é externo. O sublime, sublime os artigos, eu não entendi a um, é sublime os artigos, aí ele tem escrito os meninos, aí eu vou procurar onde está os meninos escrito. Ó, já vou explicar. Mas tem o mar aí? Tem, são várias frases. É tipo assim, ó, sublime os artigos, você vai achar o artigo aqui, os meninos. Quem é o artigo aqui? É os ou os meninos? Quem é? Se você tiver dúvida, você tem... Os. Os. Então, você vai sublinhar a palavra os. Entendeu? Aí eu tenho mais frases, ó, que é a, 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 a C tá aqui do lado. Ah, entendi agora. Tá? A, a, a C tá aqui do lado, ó. Ó, eu vou pôr a frase aqui do lado. Aqui é o meu microfone. Ah, tá. Eu vou pôr aqui, ó. Pra quem já tá mais adiantado, só seguir aqui, ó. A, B, C, D, E. Tá aqui o E. Ah, tá. Tá? Tô colocando aqui pra ficar mais... Pra ficar mais fácil pra vocês, que tá mais adiantado. Fala, Arthur. Pode falar. Já falo com você, João. Fala, Arthur. Tá liberado. Eu junto com o João. Você tá junto com o João? Tá. Eu junto com o João. Onde você tá, Arthur? Lê pra mim. Esse é o Blinhos Arthur. Você tá aqui embaixo já? Nossa, você tá aqui embaixo já. Fala, João. Portadinho. Pode falar. Pastor, eu já terminei. Eu tô dando joinha, joinha, joinha. Você nunca vê. Tá. Você tá onde agora pra me poder subir? Eu já terminei ali. Aqui já? Você tá? Indicam que estão falando... Indicam. Indicam. Que estamos... De um ser terminado. Determinado. Tá? Depois a gente já vai falar sobre isso, tá? Opa. Aqui mesmo. Peraí. Professora. Oi. Eu acabei de chegar. Ah, sim. Pode falar, Isa. Então, nós estamos... Eu acabei de chegar e eu não sei qual é o começo. Ah, tá. Já vou te falar. Olha só. Nós estamos fazendo português, tá? Nós estamos falando sobre os artigos. Então, deixa eu ver o que eu posso fazer pra te ajudar aqui. Você vai deixar... Ó, eu vou... Você vai deixar duas linhas. Você tem uma letra bem bonitinha. Pra copiar essa parte e essa aqui, ó. E aí começa a copiar aqui, ó. Indicam que estamos falando de um ser determinado, ok? Porque os teus colegas estão nessa frase. E aí depois você continua, tá? Eu já postei no grupo dos pais, tá? Essa atividade. Então, o que tá faltando, você copia. Você pega depois, ok? Então, começa... Pode começar por aí. Lembrando de deixar as linhas pra você copiar o restante, tá? Oi, Gabi. Pode falar. Pronto. Pronto. Pode falar. É, eu já terminei de copiar e responder. Já? Tem mais uma atividade só, tá? São duas atividades. Só tem mais uma. Espera só um pouquinho que os colegas te alcançarem. Aí você... Eu já levanto a tela, que o João tá aqui, ó. Tá, vou esperar, então. Tá. A Esther levantou a mão. Tá. Tá. Oi, Esther. Pode falar. Só um minutinho, Arthur. Fala, Esther. O que tem letra F na U? Não? Não. Só até aí mesmo. Deixa eu só confirmar aqui. Pera aí. Só um pouquinho. Ah, então eu terminei. Não. Só isso mesmo. Aí depois o próximo exercício é o número 2. Eu tô só esperando o João terminar essa fase aqui, que eu já vou subir a tela, tá? Só... Aguarda só um minutinho. Fala, Arthur. Eu terminei de copiar e responder. Tá. Então aguardo o João, tá? Só um minutinho. Fala, João. Onde você tá? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ai, meu Deus. Tá. Oi. Oi. Ah, Esther. Tá. Eu tô no... Estamos falando de um ser terminado. Ok. Então copia que a Isadora tá junto com você. Fala, Esther. Eu não levantei a mão. Ah, aqui pra mim apareceu. Então tá bom. Isa, onde você tá? Eu já terminei esse daí que indicam que estamos falando de um ser determinado. Ah, tá. Então continua que o João já tá ali na primeira frase, tá? Pode continuar. Tá. 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 Oi, João. Professora, eu já terminei também. Ah, então tá. Então já vou subir. Eu já terminei e indicam que estamos falando de um ser determinado. Tá. Ok. Então vamos lá. Ah, tá. Tá certo. Ó, pessoal que já tá aqui no exercício 2, tá aqui, ó. O restinho, ó. Complete com os artigos definidos. O, a, os, as. Não, onde é que eu? Ok? Pode começar. Já vou lá, Clícia, te ouvir. Só um pouquinho. É, vai lá. Depois eu brinco com você. Oi, Clícia. Pode falar. Não, eu já terminei tudo até, até respondi. Tá. O exercício 2 já tá aí na tela, tá, Clícia? Pode começar a copiar. Tá. Vamos lá, Joãozinho. Vamos lá. Vamos lá pra não poder subir a tela aqui. Copia essa parte aqui. Exemplo. O menino mágico. Pode falar, Arthur. Você pode ir mais pra baixo? A sacola e o homem tá cortado. Sim. Eu tô só esperando. Aguarda um minutinho, só que eu tô só esperando o... Se eu subir um pouco pra baixo, não tem as palavras. Se eu subir, corta lá em cima. E o João tá copiando lá em cima. Vamos esperar um pouquinho ele, tá? Não corta. Corta assim. Corta assim. Espera só um pouquinho, Arthur. Ok, João. Posso subir a tela? Professora. Oi. Tá me ouvindo? Tô. Sim, papai, subir a tela. Eu terminei o menino mágico. Tá. Pronto. O foco. O foco. Vamos lá, pessoal. Nós temos mais dez minutos só, tá? Lembrando, se você não concluir, não tem problema. Já tá lá. É, só tem mais dez minutinhos, João. O tempo passa rápido, né? Assim, não tem problema. Mas vai tá lá, já tá no grupo. Assim que encerra a nossa aula, você já abre lá, né? No grupo dos pais, tá lá a atividade. Você pode copiar, continuar, tá, João? E os outros também. E os outros também. Oi, Elisa, pode falar. Eu não tô te vendo. É, não. Não, eu não queria falar. É porque, sem querer, eu cliquei. Pra levantar a mão. Tá bom, então. Então tá bom. Toda hora que pode, né? João, terminou essa frase aqui? Posso subir? Pode falar. Posso? Eu posso? Eu terminei os artigos. O, 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 peraí. Indicam. Ah, eu terminei o indicam que estamos falando. Muito bem, João. E você, Isa? Posso subir a tela? Beleza. Aí. Pessoal, é a última atividade. Vai até a UL aí que vocês estão vendo. E aí, sim, encerrou, tá? Aí, acabou. É só até aí mesmo. Foi onde vocês estão vendo. 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 Já falo com você. E o João também levantou a mão. Já falo com vocês dois. A Esther também. Deixa eu só ouvir a Elisa, que eu não tô conseguindo conectar com ela, tá? Que ela levantou a mão primeiro. Eu acho que ela saiu a conexão. Eu não tô vendo ela aqui mais na tela. Mas vamos lá. Arthur, pode falar. Terminei tudo, tudo de responder e copiar. Parabéns, Arthur. Só um minutinho que seus colegas estão copiando. Você copiou com cinco minutos faltando pra encerrar. Parabéns. João, pode falar. Professora, eu tô na 1 ali. Pode ir mais pra baixo. Tá bom. Parabéns. Ok. Esther, você quer falar? Você tinha levantado a mão, né? O que foi? Sim, ô, prof. Eu também terminei tudo e respondi tudo já. Parabéns pra vocês que já terminaram. Os outros estão copiando. Faltam quantos minutos pra acabar a aula? Agora falta quatro e meio, mais ou menos. Lívia, você tinha levantado a mão? Tá com alguma dúvida? Beleza. Então, vamos só copiar, tá? Depois você responde. Copia tudo primeiro. Tá, deixa eu ver uma coisa só. Aham. E agora, deixa eu abaixar minha mão. Pode ativar meu som, prof. Aham. Aham. Não. Tá. Esqueci. Tá bom. Só um minutinho. Oi, Cris. Você pode falar. Já terminei. Já copiei. Já fiz até o segundo, que foi rápido. Já respondeu? Parabéns. Vou ouvir agora a Gabi. Fala, Gabi. Tipo, pra mim, é que eu tô no caderno e eu tô copiando um embaixo do outro lá na dois, né? Aham. Não tem problema. Mas, em vez de eu fazer A, B certinho as escritas, posso fazer tudo embaixo do outro? Aham, apanhar, sacolar, ou animal, ou animais. Tudo bem. Não tem problema. Você tá dizendo que você saiu da sequência que eu fiz aqui. Não tem problema. Você copiando todos os escritados. Tá bom. Não tem problema. Pode falar. Nada. Pode falar, Lívia. Libera aí. Pode falar. Oi, Lívia. Oi, Lívia. Todo esse ano, minha mãe vai me mudar de escola e depois eu volto. Aham, então tá bom. Vamos copiar a atividade. Pode falar, Isa. Eu terminei a atividade 1. Tem que copiar a 2 também? Também. Pula uma linha, tá? Pra ficar bonitinho. E pode começar a copiar a 2. Se o seu tempo acabar, a atividade já tá no grupo, tá? Você abre lá no celular da mamãe e aí você copia o restante. Vamos lá, Lívia. Vamos copiar. Pessoal, tem mais um minuto apenas, tá? Tá encerrando a aula, mas não tem problema. Pode continuar. Se não conseguir copiar agora aqui comigo, vocês têm já essa atividade no grupo dos pais lá. Pode ir lá e copiar. São sobre os artigos que tem na apostila, que nós já vimos. Nós estamos só fazendo uma revisão, que são artigos, né? Nós temos artigos definidos e os artigos indefinidos, que estão ali, né? Que os artigos definidos são o, a, os, as. Por que definidos? Porque ele tá definindo a montanha, a sacola. Então, é definido. Agora, quando eu falo que os artigos indefinidos, um, umas, né? Pode ser um, pode ser umas, né? Não tô me referindo ao que é, né? Olha aqui um exemplo. Vou comprar umas frutas. Pode ser laranja, pode ser maçã. É umas frutas que eu vou comprar, mas não tô dizendo, tô definido qual fruta que eu vou comprar. Por isso que a gente entende que é como artigo indefinidos, ok? Nosso tempo encerrou. E aí a gente volta amanhã com a aula de história, ok? Um abraço pra vocês. Quem não conseguiu concluir, conclua lá. Tá? A Eternance já tá dando tchauzinho pra mim, dizendo que terminou. Parabéns, Eternance. Tchauzinho pra você. A Elisa tinha colocado aqui que será pra copiar. Sim, é pra copiar, mas eu não achei você aqui, Elisa. Não sei se caiu a conexão. Você quer falar alguma coisa, Gabi? Praticamente já terminei tudo. Até a gente responder. Parabéns, Gabi. Até amanhã. E do último, segunda. Tchau, Gabi. Tchau, bai. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.